O programa Quem Como Deus, Vida Pastoral da Paróquia de São Miguel, no bairro da Cremação. Queridas irmãs e queridos irmãos, estamos iniciando o mês de novembro. O mês de novembro para a sociedade, para o comércio, é um mês que prepara para as festas de final de ano. E o comércio com certeza fará as promoções, para um levantamento econômico, um balancete de quanto rendeu durante todo o ano. É um tempo de queimas e promoções. Mas para a igreja, o mês de novembro é um dos meses mais belos do calendário litúrgico. Pois é o mês que nós repetimos sobre a vocação, a santidade. Durante todo o ano litúrgico, nós celebramos o mistério pascal do Senhor, morte e ressurreição. Vivemos à luz da fé todos os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, o ano litúrgico é uma caminhada, onde celebramos a fé no mistério da ressurreição. E ao chegar novembro, a igreja nos convida a fazer também uma avaliação, um balanço de toda a nossa vida cristã. Em que consiste a nossa vida cristã? Por isso que o mês de novembro, nós iniciamos com a solenidade de todos os santos e santas de Deus. O que nós queremos celebrar com a solenidade de todos os santos e santas de Deus? É a vocação para a santidade. A igreja nos convida a ser santos, neste mundo viver o amor, para que na eternidade nós possamos, então, contemplar definitivamente o rosto de Deus. E a nossa vivência cristã para a santidade, se faz na vivência das bem-aventuranças. Por isso, o Evangelho da Solenidade de todos os santos nos fala das bem-aventuranças. Viver as bem-aventuranças é um convite a ser feliz, a ser santo e ter a esperança de receber, portanto, a vida eterna. E nesta liturgia de todos os santos, nos recorda na primeira leitura. Aquela multidão que sobe e vai ao céu, levando trajados uma vete branca. E quem são esses que estão trajados, vestidos com a vete branca? Foram os que lavaram sua sangue e pé e sua vete, alvejando o sangue do cordeiro. Isto é, viveram a sua fé cristã, a sua fidelidade ao batismo, venceram todas as dificuldades e agora sovem para o céu. Lembrando aquele momento do nosso batismo, recebei esta vete branca, conservai esta vete pura, revestis-te do Cristo que é a pureza, a santidade. Conservai esta vete branca até o dia do encontro com Cristo Jesus. Então, primeiro de novembro, o primeiro dia do mês de novembro, é o convite à santidade. E logo em seguida, vem o dia de todos os fiéis difuntos, que nós chamamos de finados. Quer dizer, aqueles que terminaram neste mundo a sua vida. Porém, tem uma alma, tem um espírito, e esta alma e esse espírito não se acabam. Esta alma volta para Deus. Então, para os que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E despeito do nosso corpo, terreno, terrestre, nos é dado um corpo imperecível no céu. Então, a igreja nos convida a rezar pelos nossos falecidos, na firme esperança de que eles desfrutam da vida eterna. Quer dizer, da felicidade, contemplaram o rosto de Deus, como nos diz São João da Cruz. Ao raiar daquele novo dia, seremos julgados pelo amor. Te desejo, meu irmão e minha irmã, que o mês de novembro seja o mês da tua vocação à santidade. Faça uma boa revisão do seu procedimento cristão. Como você está agindo, praticando o amor, a caridade. Como a sua fé está te conduzindo para as obras de caridade e de misericórdia. Então, que você seja um cristão santo, que busca esta santidade de Deus. E onde está a santidade de Deus em nossa vida? Ser de santos, perfeitos, porque o vosso Pai do céu é santo e perfeito. Vamos celebrar na esperança, no dia dos divinados, não com tristeza. A saudade é a saudade própria de quem ama, mas felizes, porque eles nos anteciparam e agora contemplam eternamente o rosto de Deus. Pois eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, me verá. Esta é a certeza da nossa fé cristã. Esta é a fé que da igreja nós professamos. Vida eterna. E neste mundo iniciamos, vivendo o amor, para continuar contemplando o verdadeiro amor lá no céu. Uma boa festa de todos os santos, recordamos os nossos irmãos falecidos e tenham um abençoado mês de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo bem grande para todos. Um beijo bem grande para todos.